Bebê Tim Bebê Tim Bebê Tim Canção do Piquenique Vamos fazer um piquenique no quintal! É! Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Pão, alface e queijo Rodelas de tomates e salame Lá, 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 lá Vamos para o piquenique! Os sanduíches gostosos estão prontos! Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Toalha de mesa e cesta Protetor solar e tapete de yoga Lá, 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 lá Vamos para o piquenique! E uma caixa de som pra música! Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Pegar o que é essencial Chapéus, caderno e giz de cera Bolas e um unicórnio de pelúcia Lá, 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 lá Vamos para o piquenique! Tudo pronto! Vamos preparar o piquenique perfeito Pegar o que é essencial Vamos escolher um livro Esse aqui Esse aqui E a luneta de pirata Lá, 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 lá Vamos para o piquenique! Carra firme! Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Chupeta e maninha E o meu boneco do bebê tubarão Lá, 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 lá Vamos para o piquenique! Eu amo o bebê tubarão! Estamos todos prontos Que comece o piquenique! Preparamos o piquenique perfeito Temos tudo o que é essencial O som está raiando Um piquenique com a família Sempre é divertido Lá, 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 lá Que dia bom para piquenique! Vamos jogar bola! Aperte o botão e inscreva-se!